A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular deste programa e eu quero agradecer muito a sua companhia, estou com o meu coração assim muito alegre, com muita expectativa para o programa de hoje, porque vamos falar de um assunto muito, muito importante. Todos os dias aqui no programa a gente recebe muitas ligações, pedidos de oração a respeito de filhos. Então o programa de hoje vai estar trazendo princípios para a criação de filhos e eu quero te convidar, por isso estou falando do tema agora já no início do programa, para que você aí prepare a sua Bíblia, prepare um caderno, prepare uma caneta, prepare algo para você absorver, não só prestando atenção, mas se você puder anotar também, são princípios infalíveis, porque são princípios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando nós cumprimos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, com certeza nós seremos bem-sucedidos, nós seremos vitoriosos naquilo que fizermos. Portanto, se você quer ter vitória na criação dos seus filhos, eu te convido a estar atento ao programa de hoje, a convidar outras pessoas. Se você conhece pessoas, mulheres grávidas, casais, recém-casados, eu quero que você convide essas pessoas para assistir o programa de hoje, jovens que já estão aí numa idade boa para se casarem, tá bom? O ideal é a gente aprender antes de ter, mas se você já tem seus filhos, se eles já estão grandes, ainda assim, eu tenho certeza que os ensinamentos da palavra de Deus, como já falei, são infalíveis, e você vai poder aplicar esses princípios, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na vida dos seus filhos e na sua família. Amém? O programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do Amazonas, a nossa igreja querida, e eu aproveito para mandar um grande abraço ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, ele que dá toda a cobertura espiritual para esse ministério. Pastor, nós amamos o Senhor, obrigado pela sua cobertura espiritual, também a nossa pastora Ana Lúcia Câmara, nossa querida mãe espiritual, nós amamos a senhora, pastora. E aproveitamos também para mandar um forte abraço a todos os pastores, a todos os líderes, membros e congregados desta igreja maravilhosa, e a você também que pertence a outras denominações, muito obrigada pela sua companhia, que o Senhor te abençoe poderosamente. O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil, eu faço parte dessa equipe, eu posso dizer realmente com toda certeza como é bom estudar, como é bom aprender e como é bom estar na Faculdade Boas Novas. Você que está parado aí há muito tempo, olha, tira o teu sonho da gaveta, vem conhecer a Faculdade Boas Novas, são preços muito acessíveis, muito realmente assim, abaixo do mercado até, nós podemos dizer, com professores de excelência, doutorandos, mestres, que realmente são pessoas capacitadas para o ensino, pessoas que amam ensinar, e isso nos motiva muito dentro da sala de aula. São vários cursos de graduação, de pós-graduação, em breve aí mestrado, doutorado também. Então vem conhecer a Faculdade Boas Novas, vem saber as oportunidades que você tem para crescimento, crescimento no seu ministério, crescimento na sua vida profissional também. E falando de educação, eu quero falar também a respeito do IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, ali o lugar ideal para que você possa confiar com o seu filho, para aprender os assuntos seculares, e também vai ser um reforço para você. Hoje a gente vai falar de criação de filho, né? E lá no IEBN eles trabalham também com princípios. Isso é muito importante e nos ajuda muito. Princípios da família, princípios da palavra de Deus, ensinando a palavra do Senhor aos nossos pequenos, e isso aí é maravilhoso e faz toda a diferença. A gente já está caminhando já para o final do ano, né? Então aproveite para fazer uma visita lá no IEBN e reservar e garantir a vaga do seu filho para o próximo ano letivo. Ok? Falando também daqueles que semeiam e nos ajudam a fazer este programa, eu quero mandar um beijo muito carinhoso e especial à pastora Nelly, lá da loja Nelly Modas. Ela que veste o ministério abrindo a Bíblia, que veste a pastora Raquel, sempre muito elegante. E hoje eu estou usando aqui esse belíssimo look da Nelly Modas. Mostra aqui, gente, na outra câmera. Olha, essa blusa lindíssima e essa saia aqui, gente, muito elegante. Ainda vem com esse cintinho, olha. Que look bonito, né? A gente faz o programa assim até mais animado, mais feliz, mais alegre, né? E com certeza você pode fazer uma visita à loja da Nelly Modas. Você que mora aqui em Manaus, fica aqui pertinho da Rede Boas Novas, tá bom? Ou você pode ligar pra lá. O número do telefone é o 991-36-382. Pastora Nelly Modas, uma mulher de Deus. E tem muitos lançamentos, muitas novidades. E esses looks, belíssimos. A gente fica até mais magra, né? Olha, muito lindo esse look mesmo. Vá lá, vá lá que depois a gente vai devolver. Esse look vai estar disponível pra que você possa comprar, ficar ainda mais bonita e mais elegante. Pra servir ao Senhor, pra estar com a sua família, estar em momentos especiais. Quero mandar um abraço também para a Adriana Oliveira. Ela que é lá do Centro de Beleza, Adriana Oliveira. Que Deus te abençoe, querida. Ela também tem abençoado esse ministério através do seu trabalho. Tá bom? Eu vou pro intervalo agora, lembrando a você que o nosso tema de hoje é princípios para a criação de filhos. E eu quero mais uma vez te fazer um pedido. Coloca nas redes sociais, coloca nos teus grupos de WhatsApp. Convida outras pessoas para que elas possam também assistir esse programa. Tá bom? Deixa eu virar aqui pra essa câmera e fazer esse pedido pra você. Principalmente pessoas que você sabe, mulheres que estão grávidas, que estão aí aguardando o seu bebê. Casais recém-casados. Isso aqui é muito importante, gente. Quando nós sabemos o que nós devemos fazer. E nós fazemos, com certeza os nossos resultados serão maravilhosos. Porque a palavra de Deus é infalível. Você que quer ter sucesso e êxito na criação dos seus filhos, você precisa assistir esse programa, você precisa se alimentar com essa palavra pra que o Senhor te direcione, te dê sabedoria. E você possa ver os seus filhos crescendo em estatura, em graça, em sabedoria, no temor do Senhor. Isso é muito importante. Tá bom, querido? Te convido aí a convidar outras pessoas. A gente vai pro intervalo, esse é o momento ideal pra você fazer isso. E também entrar na página, na nossa página no Facebook. E estar ali também curtindo. E principalmente deixando o seu pedido de oração no programa de hoje. Tá bom? Quero saudar a você que nos acompanha na transmissão ao vivo pela internet. Que bom ter a sua companhia. Você de todo o Brasil e do mundo todo. Você pode também, você que está nos acompanhando de outros estados, compartilhar esse link com outras pessoas que você sabe que vão precisar também ouvir essa palavra. Essa palavra é pra todos nós. Pra aqueles que já têm filhos e pra aqueles que um dia terão. Eu vou pro intervalo rapidinho e a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. O tema de hoje é um tema muito importante. Muito importante mesmo. Nunca sai de moda, não é? Até pra gente que trabalha com família, que trabalha com casais. São coisas que a gente sabe muitas vezes, mas que a gente precisa trazer à memória. Porque a gente precisa realmente estar atento à palavra do Senhor pra que tenhamos êxito. Sabe? Às vezes a gente se dedica tanto à nossa profissão, se dedica tanto a ganhar dinheiro. Às vezes se dedica tanto a fazer a obra de Deus. E às vezes a gente não se dedica o suficiente para que tenhamos uma família abençoada, para que tenhamos filhos abençoados. Às vezes a gente... Eu sei que a gente não pensa nisso, mas às vezes a gente age, muitas pessoas agem como se o dinheiro, a provisão em casa, o sustento fosse o suficiente, fosse o mais importante. Mas não é o mais importante. O mais importante é um conjunto de princípios que a palavra de Deus nos ensina. Afinal de contas, foi Deus que criou a família, foi Deus que criou o ser humano. E Ele, como nosso Criador, como nosso Pai Eterno, Ele sabe como lidar. Nós, muitas vezes, não sabemos, mas o Senhor sabe. Portanto, eu quero te convidar agora, a gente vai iniciar esse estudo de hoje com o tema Princípios para a Criação de Filhos. E nós temos aqui 11 princípios. São só esses. Não, são várias coisas, mas se a gente colocar aqui em prática, pelo menos esses que a gente vai falar no programa de hoje, eu tenho certeza que muita coisa já vai mudar na sua vida. A palavra de Deus é algo que muda a nossa história, que muda a nossa existência. A partir do momento que nós decidimos acreditar, dar ouvidos. E dar ouvidos não é só ouvir de escutar. É o ouvir na intenção, na disposição de obedecer e colocar em prática. Portanto, querido, você que está aí assistindo, você, homem, mulher, querido telespectador, está aí do outro lado. Deus quer te forjar neste dia para que você seja um pai de excelência, uma mãe de excelência e uma família vitoriosa, porque o Senhor criou os nossos filhos e criou a família para que nós pudéssemos ser felizes, plenos. Amém, queridos? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a palavra aqui nos ensina, para que nós possamos criar os nossos filhos e ter êxito na criação. Criar, todo mundo cria. Muitos criam de qualquer jeito e têm resultados ruins. O que nós queremos aqui, mediante a palavra do Senhor, é aprender como fazer, de forma que a gente tenha sucesso com os nossos filhos. Então o primeiro princípio aqui, se você tiver caneta, anote. Consagre seus filhos a Deus. Isso é muito importante. Essa consagração começa desde quando? Começa desde sempre, desde o início. Eu tenho um testemunho, eu fiz isso antes mesmo de estar grávida. Depois que eu casei, tive uma situação, um momento com Deus. E eu consagrei o meu útero para que aquilo que fosse gerado dentro de mim, fosse já consagrado ao Senhor. Talvez você esteja grávida agora. Consagre seu filho já desde o ventre. Talvez você aí, um casal recém-casado, você que está orando para ter o seu filhinho, já consagre. Peça ao filho, já diz, Senhor, me dá um filho. Esse filho será consagrado a ti. Nós consagramos ao Senhor. Você que vai ter bebê por esses dias. Você, papai, que vai acompanhar o parto. Se tiver oportunidade, ali na maternidade mesmo, levante seu filho, apresente ele ao Senhor, ao Deus eterno. Apresente ele. Não espere só no dia que for levar lá para a igreja, não. Já desde já, já consagre a vida do seu filho. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28, diz assim, Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias para que viver, pois ao Senhor foi pedido. Aqui está falando da história de Ana. Ana fez uma aliança com Deus. Ela não poderia gerar filhos e ela fez um propósito diante do Senhor. Se ele desse esse filho para ela, que ela consagraria essa criança ao Senhor. E assim ela fez. É lógico que você não vai fazer um pacto e deixar o seu filho na igreja, não é? Você vai consagrar ao Senhor e você vai cuidar, você vai discipular a vida do seu filho. Então, ponto número 1, consagre seu filho a Deus. Talvez você possa dizer assim, pastora, meus filhos estão todos grandes, eu não sabia desse princípio. Conheço a Deus há pouco tempo, quem sabe essa é a sua situação. O que eu faço agora? Os meninos estão grandes, casados. Não tem problema. Se você está sabendo disso hoje e você nunca consagrou seu filho a Deus, consagre ele ao Senhor. Mesmo que ele esteja casado, mesmo que ele já seja dono do seu próprio nariz, você como pai, como mãe, você exerce influência na vida dos seus filhos. Mesmo que eles estejam independentes agora, nesse momento. ore, dobre os seus joelhos, apresente cada um dos seus filhos nominalmente, um a um, ao Senhor e entregue eles nas mãos do Senhor. Amém? Segundo princípio, ame os seus filhos. Ame os seus filhos. A Bíblia fala no Salmo 127, o versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Eu gosto muito dessa versão, não é? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Sabe o que é herança? É herdar alguma coisa. Algo que alguém deixou pra você. Isso é herança. Você sabe, às vezes um parente deixa ali um patrimônio, deixa um valor em dinheiro, deixa um imóvel. Algo que ele construiu e ele deixa pra você. Isso é uma herança. E a Bíblia está dizendo aqui que os filhos são herança do Senhor. Sabe, pra muitos pode ser que essa palavra seja assim, então, mas toda mãe ama seu filho. Infelizmente não. Todo pai ama seu filho. Infelizmente não. E você há de concordar comigo que hoje, infelizmente, nós temos visto muitos e muitos exemplos de maus tratos a crianças. De crianças que não são amadas, de crianças que são rejeitadas pela sua própria família, pelos seus próprios pais. E isso não deve ser assim. Nós devemos amar os nossos filhos. Não importa se ele nasceu com alguma deficiência, ele não pediu pra nascer, ele não pediu pra ser desse jeito. Nós precisamos amar as nossas crianças. Às vezes, alguma limitação, alguma dificuldade. E às vezes, por conta dessas coisas, os pais rejeitam ou não demonstram amor. Tem pai que diz que ama, mas só dá boca pra fora e não demonstra esse amor. Esse amor, ele deve ser demonstrado com gestos, com atitudes, com palavras. Você ama o seu filho? Responda pra você mesmo. Não vai responder pra mim, você vai responder pra você mesmo. E aí eu te pergunto, você põe seu filho no colo? Você abraça o seu filho todos os dias? Você beija o seu filho todos os dias? É lógico, se ele mora com você, não é? Você fala palavras positivas pro seu filho? Palavras de afirmação? Elogios? Ou você só sabe criticar o seu filho? Você só sabe criticar, você só sabe reclamar dele? Você ama o seu filho? Quando você corrige, como é que isso acontece? Eu confesso a vocês que é algo que me deprime muito. Tem pessoas que compartilham pelas redes sociais, vídeos de violência contra a criança. Isso assim é algo que entristece, é algo que revolta também. E muitas das vezes, essa violência, ela é praticada dentro de casa, pelos próprios pais, pela mãe, pelo pai, pelos responsáveis. E isso é inadmissível, queridos. Esse princípio, a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar em primeiro lugar ao Senhor. E o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento principal, que norteia todos os outros mandamentos da Bíblia. E se eu tenho que amar o meu próximo, ninguém melhor e mais próximo e mais carente desse amor do que o nosso filho. Portanto, querida, talvez você, não sei se você anda estressada com problemas, com falta de dinheiro, talvez com enfermidades, e você anda impaciente com a sua criança. Agora eu estou me referindo à criança realmente. Porque a criança, ela é dependente de você. Então, olhe com carinho para o seu filho. Ame o seu filho de uma forma que ele se sinta amado. Como eu falei no início desse programa, amar não é somente colocar comida na mesa. Faz parte, essa é uma obrigação nossa, de pai e de mãe, prover para os nossos filhos aquilo que eles precisam. Principalmente o que eles precisam. Não tudo o que eles querem, mas aquilo que eles precisam. Como a questão do alimento, coisas básicas, alimento, roupa, sapato, remédio, escola. Isso aí é nossa responsabilidade. Mas, além disso, nós precisamos demonstrar amor através de atitudes de afeto, atitudes de carinho, atitudes de palavras de afirmação, de elogios. Elogie aquilo que o seu filho tem de bom. Elogie a inteligência dele. Elogie o carinho dele. Elogie o seu filho. E faça isso, não faça só no aniversário. Faça isso sempre. Talvez você diga assim, ah, pastora, eu não fui criada assim, eu não sei fazer isso direito. Aprenda. Aprenda. A palavra do Senhor está aqui nos ensinando, para que a gente possa aprender. Nossos pais, muitas pessoas faziam coisas absurdas por não ter um conhecimento da palavra como nós temos hoje. A facilidade de ter programas que nos ensinam, de ter várias bíblias de estudo que nos ensinam, de ter material, muitas vezes na internet, de boa qualidade também, de homens e mulheres de Deus que nos ensinam. Então nós precisamos aprender, estar dispostos a dar ouvidos à palavra do Senhor. E como eu falei anteriormente, dar ouvidos não é escutar, é ouvir com a intenção, com o objetivo de obedecer e praticar essa palavra. Amém? Além de consagrar a Deus e amar, nós precisamos profetizar. Eu até me antecipei um pouco, mas provérbios 18, 21 diz assim, A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você já parou para prestar atenção? Quais são as palavras que você direciona para os seus filhos? Quais são as palavras? Muitos pais amaldiçoam seus filhos diariamente. E não são pais que não estão dentro da igreja. Muitos estão dentro da igreja. Muitos andam com a Bíblia debaixo do braço. Mas não estão dando ouvidos, não estão atentos aos ensinamentos da palavra do Senhor. O que está aqui, gente, não adianta saber, não adianta pregar se a gente não viver. E eu louvo a Deus, porque ainda mais jovem e solteira, eu li um livro chamado Benção e Maldição, um livro de bolso, bem fininho. E aquilo ali, quando eu tomei conhecimento daquelas informações, eu fiz um propósito com Deus, de que eu iria criar os meus filhos daquela forma, debaixo de benção. Você pensa que às vezes a gente não fica impaciente e quer falar alguma coisa errada, vem na ponta da língua, mas a gente molha a língua, trava a língua e não deixa sair dos nossos lábios palavras de maldição. E se por acaso escapulir alguma coisa, a gente anula em seguida e abençoa. Porque, na verdade, o desejo do nosso coração é que os nossos filhos sejam abençoados. É de que os nossos filhos sejam bênção. E você e eu precisamos falar isso diariamente na vida dos nossos filhos. Você e eu somos profetas do Senhor para declarar a vontade de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Ah, pastora, mas o meu filho está nas drogas, o meu filho está distante, o meu filho está isso, aquilo, outro. Mas começa a profetizar, começa a acreditar e começa a lançar palavras de benção. Começa a fazer isso. Muitas vezes a gente fica amaldiçoando os filhos desde que nasce. Esse menino me dá sossego, esse menino não sei o quê. E começa a falar coisas horríveis para as crianças. E às vezes sai que a pessoa nem se toca. Então, se você nunca parou para prestar atenção, quais são as palavras que você tem dirigido ao seu filho, faz isso hoje. Começa, tira um tempinho para você pensar. Durante o dia, primeiro, você tem contato com os seus filhos, ponto um. Porque tem que ter, talvez você diga assim, ah, eu não amaldiçoa o meu filho. Mas também você não convive com ele. Você sai, ele está dormindo, você volta, ele já está dormindo também. Então, precisamos ter contato com os nossos filhos, precisamos conviver com eles. Amém? E a outra situação, o que eu falo para os meus filhos? É só brigando? É só criticando? Brigar a gente briga mesmo, porque é necessário, a gente está ensinando. Mas, será que nunca parte da gente um elogio sincero, uma palavra de benção, uma palavra de vitória, um elogio, uma declaração de amor para o seu filho? Isso precisa acontecer. Então, profetize palavras de benção. Não só de salvação, não só na vida espiritual, mas em tudo. Profetize uma família de excelência para o seu filho. Profetize bençãos materiais. Profetize riqueza. Profetize saúde. Profetize que ele será grande nessa terra. Ah, pastor, mas a gente não tem que ser humilde. Tem, e humildade não tem nada a ver com pobreza. Porque essa Bíblia aqui, a minha Bíblia diz, que o Senhor, quando nós obedecemos a sua palavra, Ele nos coloca por cabeça e não por calda. Ele nos coloca por primeiro e não por último. Então, verifique as palavras do Senhor e injete isso na mente do seu filho. Desde quando, pastor? Quando ele fizer 12 anos? Não, desde sempre. Está na barriga? Leia a Bíblia para o seu filho. Leia, abençoe, profetize. É bebezinho, não entende? Entende sim. Entende sim. E vai receber a benção do Senhor através dos seus lábios. Amém, querido? Profetize. Quarto princípio, o interceda. A Bíblia fala assim que nós devemos orar sem cessar. E nós temos o exemplo aqui de Jó também. Jó se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. Talvez você diga assim, aos meus filhos não me dão trabalho. Glória a Deus, aleluia. Os meus filhos também são bênção. Graças ao Senhor não me dão trabalho. Mas eu oro por eles desde antes deles nascerem. Na barriga, em todo o período da gestação. Enfim, já estão grandes. A mais nova já tem nove anos. Eu já tenho um filho adolescente. Mas a gente não pode cessar de orar e de apresentar os nossos filhos ao Senhor. Não espere o problema surgir. Ore para que o problema não surja. Ora para que a benção do Senhor esteja sobre a vida do teu filho. Amém, queridos? Eu preciso chamar o intervalo agora, mas no próximo bloco a gente vai continuar esse estudo maravilhoso. E eu tenho certeza que se nós decidirmos colocar em prática na nossa vida, muita coisa vai mudar para melhor. Senhor te abençoe. Intervalo eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. Deixa eu ajeitar aqui. Com o tema hoje muito importante, princípios para a criação de filhos. Um tema maravilhoso. É um assunto que é sempre bom a gente falar e a gente buscar o ensinamento. E o ensinamento correto está aqui na palavra de Deus. Não está imitando novelas, imitando aquilo que passa com as celebridades, aquilo que passa na internet. Não. É aqui que é a nossa fonte, é aqui que é o nosso guia, é aqui que é a nossa bússola para a nossa vida. Amém? Vamos aqui para mais um princípio. No bloco anterior nós falamos sobre consagrar o filho a Deus, amar os filhos, profetizar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. E vamos falar agora também a respeito do ensino. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Sabe? Na prática, muitos pais, devido à correria do dia a dia, né? Hoje a pessoa arruma um, dois, três empregos ao mesmo tempo pelas necessidades de comprar e de comprar e de comprar e de ter as coisas em casa. Enfim. E isso vai nos roubando o tempo que nós precisamos ter com os nossos filhos. E isso é muito importante, gente. Muito, muito, muito importante mesmo. Sabe? Eu tenho três filhos, como eu falei para você. A mais nova tem nove. Alguns anos atrás, quando Deus começou a me dar os meus filhos, eu já trabalhava, mas eu procurava assumir o compromisso menos possível. Inclusive na igreja. Eu era muito ativa. Eu fui uma adolescente muito ativa na igreja, uma jovem muito ativa. Mas quando, depois que eu casei e passei a ter meus filhos, eu passei a priorizar os meus filhos. Por quê? Porque para a gente poder ensinar, nós temos que ter tempo. Não dá para mandar mensagem pelo WhatsApp e ensinar. Não dá. Tem que ser você. Tem que ser você. Então, assim, na medida do possível, tire alguns compromissos da sua agenda e tenha tempo de qualidade com os seus filhos. Queridos, eu falo isso, assim, com muita alegria. Por essa bênção do Senhor. E eu falo isso para compartilhar, para te motivar. Porque acontece. Devido a isso, sabe o que aconteceu? Os meus três filhos aceitaram a Jesus em casa, comigo. Através da minha vida. Nos momentos que eu estava ali ensinando a palavra para eles. Ensinando a Bíblia. E aí, o Espírito Santo dava o comando e eu perguntava se eles queriam aceitar Jesus. Os três. Dois aceitaram Jesus com três anos, entendendo o que eles estavam fazendo ali. É lógico que mais tarde eles confirmaram essa situação. E um já é batizado em águas, os outros dois ainda não, por serem muito pequenos. Mas em breve estarão também tomando a sua decisão própria. Mas desde pequenos estavam sendo ensinados. Desde pequenos, até nas lutas. Até nas lutas. Ah, não tem dinheiro. Ah, a enfermidade chegou. É um ótimo momento para você ensinar para o seu filho que Deus cura. Que ele tem poder. Que ele faz milagre. E chamar o seu filho para orar. Meu filho, vamos orar? E você vai ver o seu filho tendo experiências com o Senhor. Porque ele vai orar. Ele vai pedir. E o Senhor vai agir. E o seu filho vai começar a ter experiências com Deus. Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. A Bíblia fala, esse aqui é o versículo, é o textuário para todo pai e mãe. Provérbios 22,16 diz assim. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando envelhecer. Não se desviará dele. Pastora, quando a gente ensina, os meninos ficam perfeitos? Não, não ficam perfeitos. Porque perfeição só lá no céu. Nem eu sou perfeito, você também não é perfeito. Ninguém é. Deus é perfeito. Não é verdade? Mas, isso faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Toda a diferença. O ensino. Não delegue o ensino para a sua mãe. Não delegue o ensino para a babá do seu filho. Não delegue o ensino para a professora do seu filho. Essa é uma responsabilidade do casal. Do pai e da mãe. Amém? Ensine o seu filho. Eu não sei se você tem... Se for preciso, coloque na agenda ali. Trinta minutos que você passa com o seu filho. Ah, ensinando só a Bíblia. Não é só a Bíblia, gente. Ensinando coisas da vida. E eu creio que todos aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor, não tem como separar as coisas. Não tem como. Deus, Ele permeia todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Não tem como separar Deus da nossa profissão, Deus da nossa família. Não, minha coisa é minha família. Outra coisa é Deus. Uma coisa é o meu dinheiro. Outra coisa é Deus. Não. Está tudo junto e misturado. Então, ensine os seus filhos. Você vai ver que aquilo que você ensinar para ele, ele vai guardar. E essa palavra vai se cumprir. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Se você ensinar o caminho certo para o seu filho, enquanto criança, mesmo quando ele estiver velho, ele vai se lembrar desse ensinamento, ele vai guardar isso. E isso vai fazer a diferença na vida do seu filho. Amém? Vamos correr aqui. Além do ensinamento, é importante colocar limites. Coloque limites. A Bíblia fala aqui, Provérbios 29,15, A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. Queridos, coloque limites. As crianças precisam saber qual é o limite. Tem pai e tem mãe que qualquer coisa sai batendo na criança, né? Taca, puxa a orelha, puxa o cabelo, belisca. Você já ensinou qual é o limite? Porque se você está batendo no seu filho, sem ensinar para ele, aí você está fazendo algo errado. Algo contrário à palavra. Você primeiro ensina e impõe os limites. E faz a criança se lembrar. Sabe? Você vai para a igreja, você já vai no caminho, está arrumando a criança, olha, vamos para a casa do Senhor, tem que ter reverência, não pode correr, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer barulho. Você já vai ensinando. Vai para uma festinha, olha, ali tem que se comportar assim, não pode fazer isso. Se quiser ir ao banheiro, tem que chamar a mamãe. Vai ensinando, querido. E colocando os limites. A partir do momento que você coloca os limites, você vai poder cobrar que ele cumpra os limites. Mas se ele não sabe quais são os limites, e se é o tipo de criança que é criado aqui, a lá vão ter, né? Como diz a Bíblia aqui, entregue a si mesma. Faz o que quer, come o que quer, veste a roupa que quer, faz o que bem entende. Se você cria seu filho dessa forma, você está criando de uma forma contrária à palavra de Deus. E isso, sabe qual é o prejuízo que vai trazer? A Bíblia fala aqui, que a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Ela envergonha a sua família. Não deixe que seu filho faça você se envergonhar, mas faça com que seu filho lhe dê orgulho, sabe? De você olhar para aquela criança, uma criança bem educada, uma criança bem ensinada, uma criança tranquila, amada, benquista, aconchegada. Amém? Vamos aqui, também nesse caminho. Além de ensinar, impor limites, colocar regras, né? Discipline o seu filho quando for preciso. Quando ele não cumprir as regras, você precisa disciplinar o seu filho. E aqui, queridos, em nome de Jesus, a Bíblia não está dizendo spank, violente, traumatize. Não, não, a Bíblia está falando aqui, olha, a vara da correção, aliás, quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Temos que corrigir. Desde quando, pastora? Desde a barriga. Desde a barriga. Sério, sério, já entende? Eu lembro, eu fiz essa experiência. Tem uma vez que, acho que foi meu primeiro bebê. Não estava deixando eu dormir. Eu virava para um lado, ele chutava, chutava, eu virava para o outro, ele chutava, chutava, não sei se ele queria brincar naquela hora, né? Mas eu bati assim na minha barriga, devagar, mas assim com firmeza. E eu falei assim, está na hora de dormir. Está calmo e vamos dormir. E queridos, deu certo. Deu certo, porque a criança atende a voz de comando. A criança entende quando você tem autoridade. A criança entende quando você fala com amor, mas você fala com firmeza. Então, desde sempre, criança, bebezinha ali, morde o seio da mãe, desde leve uma palmadinha e fale para a criança, olhando para a criança, não morda a mamãe, que ele vai parar de morder. Agora, se você não ensinar, ou se você espancar, traumatizar o seu filho, não é para fazer isso. É para disciplinar. E essa disciplina, ela deve ser feita com amor e com firmeza. O que mais que a Bíblia fala? Exerça autoridade. E aqui é algo, é algo chave, queridos. Olha, lá em Gênesis, o capítulo 1, versículo 28, quando Deus fez a criação, Deus fez o homem e a mulher, e a Bíblia diz que Deus os abençoou e lhes disse, frutificar e multiplicar e vos encher a terra, sujeitai-a e dominai. Queridos, existe uma unção de governo. O que é dominar? É governar. E o Senhor, quando Ele criou a natureza, criou os céus e a terra, e nos criou, Ele colocou sobre nós, colocou sobre mim, sobre você, unção de governo, de domínio. Aí a gente chega em algumas casas que os pais não mandam em nada. Quem manda são os filhos. Está errado. Os filhos decidem o que vão comer, os filhos decidem o que tem que comprar para dentro de casa, os filhos decidem e vão colocando a família à bancarrota. E vão colocando a família, vão destruindo a família. Culpa dos filhos? Não, 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 não. Culpa dos pais, que não exercem o governo, que não exercem a autoridade. E lembrando mais uma vez, querido, não existe essa de ter autoridade e ser ruim, e ser mal, e ser perverso. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Deus, ele tem autoridade e nos trata com amor e ele quer que nós, como pai e mãe, façamos o mesmo com os nossos filhos. Nós que vamos decidir. Meu filho usa a roupa que eu deixo. Vai comer aquilo que eu deixo. Se a saúde dele for prejudicada, a culpa é de quem? É dele que comeu porcaria? Não, é minha porque eu deixei. Meus filhos assistem televisão se eu deixar. Vão ter internet, vão ter celular, se eu permitir. Eu estou falando isso, gente, de pai e de mãe. Se nós deixarmos. Ah, mas ele quer. Não tem essa de ele quer. Você que é o adulto da casa, você que é o pai e a mãe. Deus não vai culpar o seu filho. Porque a responsabilidade não está na criança, a responsabilidade está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Portanto, querido, em nome de Jesus, se levante, seja sacudido hoje pelo poder da palavra de Deus e tome, enquanto é tempo, a unção de governo para que proteja a vida dos seus filhos. Se você permitir que o seu filho seja criado de qualquer jeito, ele vai tomar as próprias decisões e não vai ser influenciado pela palavra e pelos seus conselhos, pelos seus ensinamentos. Se você não fizer isso, o mundo está aí pronto para fazer, a internet está aí pronta para fazer e você e eu sabemos que são conselhos ruins, que são exemplos ruins, que são coisas contrárias à vontade de Deus. Aí o menino cresce, não quer mais ir para a igreja ou os pais vão para uma igreja, aí o menino decide ir para uma outra igreja ou decide não ir, ou o pai está se arrumando e aí pergunta, meu filho, você vai para a igreja hoje? Isso não é pergunta que se faça para a criança, porque a criança tem que ir aonde você sabe que ela precisa ir. Você pergunta se ela quer ir ao médico, se o seu filho está doente, meu filho, você quer ir para o médico? Está com vontadezinha de ir para o médico? Não! Se o seu filho precisa ir para o médico, ele vai para o médico e acabou-se. Se o seu filho, você pergunta a dele se ele quer tomar a vacina? Não! Você tem que levar e permitir que o profissional de saúde aplique a vacina. Por quê? Porque é necessário. temos que resgatar a unção de governo sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas e fazendo assim os nossos filhos crescerão adultos saudáveis, adultos ajustados, adultos maduros. Amém? Vamos lá, vamos correr mais um pouquinho. Seja exemplo é o outro princípio. Nós falamos aqui sobre a importância de ensinar. Ensinar é muito importante. Mas, mais importante ainda do que ensinar é nós vivermos aquilo que nós ensinamos. Então, se você ensina o seu filho a não chamar palavrão e ele vê você na hora que você está irritado chamando palavrão, aí você coloca por terra o seu ensinamento. Então, aquilo que você ensina seja o primeiro a fazer. Seja exemplo para o seu filho. E aqui eu trouxe uma frase de Albert Einstein. Diz assim, dar o exemplo não é o principal meio de influenciar os outros. É o único. Vou repetir essa frase de Einstein. Dar o exemplo não é o principal meio de influenciar os outros. É o único. Você quer influenciar a vida do seu filho? Seja exemplo. você quer que o seu filho se torne um bom pai? Um bom profissional? Mostre para ele que você é um profissional de excelência, que você é um bom pai, que você é uma boa mãe, que você é uma dona de casa, uma boa dona de casa, que você é uma mulher de oração, que você é uma mulher que perdoa, que você é uma mulher que vive os princípios. Mais do que ficar só lendo, lendo, lendo e mostrando para o seu filho que você está lendo, você precisa viver os princípios da palavra de Deus. Amém? Seja o exemplo. Próximo princípio, já é o penúltimo. Creia na palavra de Deus. Talvez você diga assim, esteja pensando, pastor, mas isso é tão difícil viver tudo isso, meu filho está grande, eu não fiz isso desde pequeno, mas eu quero dizer para você que você precisa acreditar na palavra de Deus. Se você quer isso para a sua vida, tome posse e comece a partir de agora a viver e a colocar esses princípios no seu dia a dia, colocar em prática. Diz assim, Isaías 65, 23, tome posse dessa palavra, Isaías 65, 23, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são semente bendita do Senhor. Toma posse disso, querido, você que tem filhos, os seus filhos são herança do Senhor e a Bíblia está dizendo aqui em Isaías que não terão filhos para a perturbação, eu libero essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, você não vai ter filho para te perturbar, para te envergonhar, diz a palavra do Senhor, porque os nossos filhos são semente bendita do Senhor, amém? Tome posse disso e haja dessa forma, criando os seus filhos no temor da palavra de Deus. E por último, nesse estudo, deixe um legado, deixe um legado, isso aqui é muito importante, gente, eu quero ler aqui um versículo do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, quando Ruth disse para sua sogra, né, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A Ruth estava fazendo uma aliança com a sua sogra, né, de seguir os passos da sua sogra. Olha, gente, isso é algo tremendo, não é? Tremendo! Ela não conhecia o Senhor, né, a gente conhece a história de Ruth, não vou me ater aqui, e ela estava fazendo uma aliança de seguir os passos da sua sogra. e aí eu pergunto para você, do jeito que você criou seus filhos, será que os seus filhos vão querer seguir os teus passos? Será que eles vão querer ser como você é? Será que eles vão querer fazer aquilo que você faz? Será que eles vão querer servir o Deus que você serve? Pense nisso, eu e você temos que ter a responsabilidade de deixar um legado, principalmente para os nossos filhos, porque são eles que nos conhecem na nossa intimidade, sabe? E aqui vai uma palavra final para nós que somos líderes, para nós que somos pastores, muitas vezes na igreja a gente está fazendo tudo certinho, bonitinho, mas os nossos filhos nos conhecem dentro de casa, quem nós somos de verdade. Será que nós temos dado bom exemplo na nossa casa? Será que nós temos sido realmente homens e mulheres de Deus, pastores ungidos do Senhor dentro da nossa casa? Nós precisamos deixar um legado para eles, para que eles cresçam e eles façam a diferença nessa terra, para que eles sejam ainda melhores do que nós, mas para que eles tenham uma base de dizer assim, o meu pai é um homem de Deus de verdade, a minha mãe é uma mulher de Deus de verdade. Isso não quer dizer que a gente nunca erre, que a gente não tenha momentos de fraqueza, momentos de tristeza, não é isso. E os seus filhos, eles vão entender muito bem e saber discernir. mas o nosso exemplo dentro de casa deixará um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência e nós precisamos deixar esse legado. Querido, que o Senhor te abençoe, abençoe tua casa, abençoe tua geração, os teus filhos. Que você guarde essa palavra na sua mente, no seu coração e se comprometa a partir de agora a colocar em prática a palavra do Senhor em prol de que você seja bem-sucedido na criação dos seus filhos. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco a gente vai ler as participações e vamos estar orando pelo seu pedido de oração. Amém? Intervalo, volto já. Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia e nesse bloco a gente vai ler aqui temos muitas participações obrigado pela sua companhia mas eu quero aqui já começar pela fanpage do programa o Pedro Paulo ele pede oração por uma porta de emprego fala que já fez entrevista fez todos os procedimentos está aguardando ser chamado aqui para uma empresa em Manaus amém Pedro eu creio que vão chamar você está no aguardo está aguardando a ligação para começar a trabalhar é isso aí mesmo fica ali perto do telefone aguardando na expectativa do teu milagre da sua vitória e ele diz que tem fé em Deus que vai ser chamado em nome de Jesus e em breve você vai estar testemunhando eu creio contigo a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu e eu ligo contigo Pedro essa benção essa vitória você vai terminar esse ano empregado trabalhando sendo um funcionário ali de excelência para a glória de Deus amém querido e sendo abençoado juntamente com a sua família a Isane a Isane também ela dá aqui o seu bom dia glória a Deus nossos filhos são herança do Senhor e ela pede que a gente continue em oração pelo seu esposo por salvação libertação e cura da alma ela fala que ele ainda se encontra na UTI em coma induzido e respira por aparelhos Isane nós cremos no milagre querida que o Senhor o milagre do Senhor ele acontece assim rápido e nós temos que estar aí firmes nessa expectativa né porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem e eu creio contigo querida que o Senhor vai levantar o teu esposo dali e que vocês ainda vão dar muitos testemunhos ainda serão muito abençoados para a glória de Deus amém temos aqui participações por telefone a Vilma de Manaus pede oração pela filha que se afastou dos caminhos do Senhor pela família e finanças para que Deus venha abençoar amém Vilma existe uma promessa na palavra de Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor tome posse disso reivindique esta promessa e faça a sua parte querida como mãe a tua influência ela é muito importante para a salvação da tua filha ore por ela influencie ame a sua filha e declare essa palavra sobre o teu lar você e a sua casa irão servir ao Senhor amém querida a Rafaela pede oração pela vida espiritual e pela família Elisandra pede oração pela vida espiritual financeira e familiar Talita Talita pede oração pela vida espiritual e familiar também Neide Silva pede pela saúde fala que está enferma e para o Natanael que está em tribulação está separado da esposa já fala aqui que Deus uniu não separe o homem vamos declarar essa palavra sobre todas as famílias amém Ana do Socorro pede oração por problemas no estômago o esôfago fez propósito fez biópsia e está aguardando o resultado amém Ana vamos orar Rita de Cássia aqui de Manaus pede oração por saúde porta de emprego libertação e salvação a Rose pede oração por um adolescente por libertação na mente está com opressão maligna o Senhor é o mesmo ontem hoje e sempre Ele liberta Nalu Rodríguez pede oração pela filha Rayane em todas as áreas da sua vida amém querido profetize benção na vida da sua filha Alcilene por todo o grupo de oração casa de Davi a Rízia de Manaus pede oração pelo casamento pelo seu esposo saúde de Albani ela precisa também de saúde a Ana de Imperatriz do Maranhão assiste todos os dias o programa e fala que ela e o esposo estão desempregados e moram de aluguel está entrando em depressão querida creia no Senhor pare de olhar o que está ao seu redor e olhe para a palavra de Deus e acredite na palavra de Deus e a Lady Anne também de Imperatriz do Maranhão pede oração pela família vamos orar queridos nesse momento aí feche os seus olhos e coloque a sua fé em ação Pai nós te apresentamos todos esses pedidos de oração Senhor oração por cura libertação portas abertas Senhor libertação de opressão maligna Pai milagres e maravilhas nós realmente nesta hora acreditamos como igreja concordamos Senhor com a liberação da tua bênção sobre a vida do teu povo Senhor nós tomamos posse nesta hora e abençoamos os teus filhos na autoridade do nome de Jesus amém amém receba o seu milagre que o Senhor te abençoe poderosamente até a próxima se Deus quiser se Deus quiser até a próxima